Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 17 de outubro de 2023, ok? Teremos aí pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, ok? Teremos aí um clássico de nível mundial aí, ok? Teremos aí Brasil e Uruguai, ou Uruguai-Brasil, porque o jogo é lá em Montevideo, é lá na casa do Uruguai, ok? Olha, vai ser um jogo muito complicado, ok? Vai ser um jogo difícil. Uruguai aí tem uma seleção que vem muito renovada, ok? E tem uma boa equipe aí que é suficiente para dar trabalho para a seleção brasileira, que não vem bem depois da última partida em 1x1 com a Venezuela, ok? Mas acho que o Brasil é superior um pouco. Manda o Brasil 1, Uruguai 0, ok? Esse é meu palpite para esse jogo aí. Seleção brasileira vence Uruguai para cá de 1x0. O Brasil 1, 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 Uruguai para cá de 1x0. Obrigado.